Bom, vamos então aqui ao conto O Poço, um conto do Mário de Andrade. Esse conto está presente no livro de contos, Contos Novos, que foi publicado postumamente, certo? Bom, é um conto narrado em terceira pessoa e começa assim, ó. Ali pelas 11 horas da manhã, o velho Joaquim Prestes chegou no pesqueiro. Então cuidem, né? Esse Joaquim Prestes ali é um fazendeiro rico, ele vem trazendo algumas pessoas ali, um convidado, por exemplo, para olhar esse pesqueiro, esse terreno que ele comprou ali e tudo mais, né? Só que esse velho Joaquim Prestes, como diz o texto, ele já está muito mal-humorado. Ele veio de carro, só que a estrada é ruim para ir até ali, né? Aliás, o fazendeiro era de pouco riso mesmo, já endurecido por 75 anos. O fato é que estourara na zona a mania dos fazendeiros ricos adquirirem terrenos na barranca do Mogi para pesqueiros de estimação. Então esse Joaquim Prestes, né? Meio que começou essa moda, então, né? Um fazendeiro rico adquirir um terreno e tudo mais, né? Tem os seus funcionários ali, os seus empregados e tudo mais, tá? Agora, Joaquim Prestes desbravava pesqueiros na barranca fácil do Mogi. E desde pequeno, esse velho Joaquim Prestes, aquele já era rico, já era dono de fazendas, então ele já veio de um berço rico já. Bem rico, viajado, meio sem que fazer, desbravava outros matos. Bom, então, esse texto, esse conto, num primeiro momento, acaba mostrando, né? Como é que funciona a vida desse velho Joaquim Prestes aqui, desde pequeno já rico, fazendeiro, explorando outros matos a partir de agora, né? Ele que trouxe também ali a questão do automóvel, foi o primeiro a criar abelhas ali, enfim, né? Joaquim Prestes era, sim, caprichosíssimo, macioso de mando que de justiça tinha a idolatria da autoridade. Bom, então, o Joaquim Prestes chegou, trouxe um convidado, a mulher dele também estaria, a esposa do Joaquim Prestes, né? Estão ali no pesqueiro e detalhe, né? Ele mandou construir uma casa ali e também ele mandou construir um poço. E reparem, né? O título se chama O Poço. E ele tinha ali, né? Uns quatro operários que acabaram cavando o poço, mais dois que estavam ali apenas para trabalhar na casa, né? E reparem, e todos os trabalhadores muito descontentes. Rapazes de zona rica e bem servida de progresso, jogados agora ali na ceva da maleita. Lembrando, né? Essa questão toda aqui da, o que a gente chama, né? De maleita aqui, a malária, né? A questão da febre, da humildade, das chuvas ali e tudo mais, né? Bateram um frio terrível esse fim de julho. Então, a gente está, né? Nessa questão aí no pesqueiro, num frio de arrepiar ali, tá? Bom, e no pesqueiro, o frio se tornara feroz, lavado daquela umidade maligna. Bom, e aí o Joaquim Prestes, ele chega ali, com a mulher, com a visita, e ele vê que os operários estão ali um tanto parados, né? E aí ele meio que já se irrita com isso aí. Os camaradas responderam que já tinham ido, sim, mas que com aquele tempo, quem aguentava permanecer dentro do poço, continuando a perfuração? Se não tem como ali, né? Muito frio e tudo mais, né? Só que o Joaquim Prestes já se irrita, ó. Eu não trouxe vocês aqui pra fazer casa. Ele está preocupado, é com a questão do poço. E aí até tem um trabalhador ali, que tenta aliviar a barra, diz pro Joaquim Prestes, né? Que o trabalho no poço, ele está agora mais difícil, porque ele já está minando um pouco d'água, né? Então fica mais difícil agora, é um trabalho mais minucioso agora, né? Joaquim Prestes ficou satisfeito, era visível e todos suspiraram de alívio. Ou seja, né? Aquela ideia de nem que seja uma mentirinha ali, né? Pra funcionar, né? Bom, e aí agora a gente vai ver basicamente um diálogo aqui, né? Reparem o que vai acontecer, ó. Mina muito? Ele pergunta, né? O Joaquim Prestes mina muito, tá vindo muita água, né? Do poço já e tudo mais, né? E reparem, né? A água vende com força, sim, senhor. Mas precisa cavar mais. Quanto chega? Quer dizer, por enquanto dá pra uns dois palmos. Parma e meio, Zé. Então reparem aqui, né? Essa variação linguística regional. A gente consegue ver que há um pouco mais de formalidade na voz do patrão, do dono aqui, né? O velho Joaquim Prestes, mas os funcionários aqui já trazem essa questão, né? De parmo ao invés de palmo, precisa ao invés de precisa. Enfim, a gente tá vendo aqui, né? A questão dos trabalhadores agora. Enfim, falando sobre essa questão toda do poço aqui, tá? Bom, e o que o Joaquim Prestes diz? Então, se tá quase pronto, né? Então, com mais dois dias de trabalho, eu tenho água suficiente. Só que qual é o detalhe, né? Não é bem assim. Estão meio ali que, né? Jogando com as palavras, tentando amenizar, né? Os camaradas se entreolharam. Ainda foi o José quem falou. Quer dizer, a gente nem não sabe. Tá uma lama no poço. O poço tá fundo. Só o mano, que é leviano, pode descer. Bom, então reparem que tem esse funcionário aqui chamado o José, que é o Zé. Ele joga o problema meio que pro irmão. Ele tem um irmão chamado Albino, que é mais magrinho, né? Mais leve, tá? E aí, esse Albino, ele não tem problema, né? Não, não tem problema nenhum. Se quiser descer, eu desço e tudo mais, né? Não tem problema nenhum, eu desço, né? Só que reparem que vai ter um outro funcionário que vai dizer assim, ó. Então, você vai ficar naquela dureza de trabalho com essa umidade. Reparem que, por mais que sejam funcionários, trabalhadores, ali, operários, né? Também há preocupação com a saúde, com a umidade, com a malária, com a febre e tudo mais, com as condições precárias, muitas vezes, né? De trabalho que tem ali, né? Então, eles já ficam preocupados, ó. Com essa chuvarada, tu vai estar no fundo do poço lá, ó. A terra tá mole demais e se afunda. Deus te livre. Aí, José não pôde mais adiar o pressentimento que invadia e protegeu o humano Albino. Reparem agora o José, né? Vai proteger. Você é besta, mano. E sua doença, o que é que tu vai querer descer aí, né? E aí, reparem que doença é essa? A doença não se falava o nome. O médico achara que o Albino estava fraco do peito. Bom, então, tá ali, né? Talvez com pneumonia e tudo mais, né? Bom, então, agora vem uma, de certo modo, né? Uma questão de explicação agora, longa até, sobre esses dois irmãos aí. O José e também o Albino, ó. Isso de um ser mulato e o outro branco, o pai espanhol primeiro se amigara com uma preta do litoral e, quando ela morrera, mudara de gosto, viera para a zona da Paulista casar com moça branca. Mas a mulher morrera dando à luz o Albino e o espanhol, gostando mesmo de variar, se casara mais com a cachaça. José, taludinho, ainda aguentou-se bem na orfandade, mas o Albino, tratado só quando as colunas vizinhas lembravam, Albino comeu terra, teve tifo, escarlatina, desinteria, sarampo, tosse e comprida. Cada ano era uma doença nova. E a gente vê, né, que ele tá fraco do peito agora, certo? Então, reparem aqui que nós temos essa diferença aqui entre os irmãos, né, o José, que é mais forte ali, e o Albino, que a gente fica sabendo, então, que tá fraco, tá doente e tudo mais, né. E até o Albino, ele começa meio que a tossir, pra chamar atenção, né, de que realmente ele tá mal do peito e tudo mais, pra tentar fazer o Joaquim Prestes desistir de precisar olhar o poço, ou continuar o trabalho no poço e tudo mais, né, enfim, só que a gente fica sabendo que o Joaquim Prestes, ele compra o remédio pro Albino, tá, só que é aquela coisa, né, compra, não cobra nada do salário, mas mesmo assim, sabe que tem trabalhadores ali que tão mal, mal de saúde mesmo, né. Bom, e novamente ali nós vamos ver o que, né, o pessoal tentando fazer o Albino não descer, não precisa, né, não vê que a gente está vendo se o sol vem e seca um pouco, pode o Albino descer no poço, então, assim, não precisa descer agora, né, espera com esse frio, com essa umidade toda, não precisa, tem que esperar secar um pouco mais, vinha o sol e tudo mais, né, isso aí, e tá um frio danado ali, tá, só que aí o patrão é o Joaquim Prestes, tá, e aí o Joaquim decide, ó, quer dizer, o Albino antes, reparem que o Albino quer descer, ó, por isso que eu desço bem, já falei, o Albino diz, né, mas aí o Joaquim Prestes diz, bem, é continuar todos aqui na casa, vocês estão ganhando, você me acompanha, Albino, eu quero ver o poço, tá, então, quer dizer, não que o Albino tenha que descer, mas ele quer ver como é que está o poço, então, o Albino vai lá ver o poço e tudo mais, né, bom, então, agora a gente muda um pouco, né, a gente está ali no poço, e aí o Albino, ele vai tirando, de certo modo, umas tábuas ali de cima do poço e tudo mais, né, porque o Joaquim não queria que entrasse sujeira para dentro, né, e aí o Joaquim Prestes, que é o patrão, velho, de 75 anos ali, rico, né, ele meio que pisa numas das tábuas ali, para ver o poço, como é que ele está, né, só que a caneta dele, a caneta tinteiro, cai no poço, e ele, minha caneta, e aí, qual é o detalhe, né, caiu a caneta dele dentro do poço, e o poço está virado numa lama só, frio, né, e tudo mais, e ele, o Joaquim Prestes, por causa dessa caneta, ele está um diabo, então, ele está ali louco da vida, irritado e tudo mais, né, ele começa a gritar, essa é boa, eu é que não posso ficar sem a minha caneta tinteiro, ou seja, né, o que ele está dizendo ali, algum vai ter, algum operário dele, algum funcionário dele vai ter que descer no poço para catar essa caneta e trazer de volta, tá, e aí o que ele diz, chame os outros, Albino, e depressa, que com o barro revolvido como está, a caneta vai se afundando, então, tem que ser rápido para pegar essa minha caneta que caiu no poço, tá, bom, então, antes já estava resolvido o problema, ninguém ia descer no poço por causa do frigo e tudo mais, o Joaquim Prestes só queria ver como é que estava o poço, mas agora, por causa da caneta, enfim, alguém vai ter que descer para pegar a caneta tinteiro do, né, Joaquim Prestes, né, bom, aí o Albino chamou todo mundo, né, para eles era evidente que a caneta tinteiro do dono não podia ficar lá dentro, Albino já tirava os sapatões e a roupa, ficou nu, num timo da cintura para cima, arregaçou a calça, reparem que o Albino aqui, ele simplesmente mata no peito e diz, não, não, deixa que eu vou, reparem, ele tira os sapatões, tira a roupa, ele fica pelado ali, num frio, mas num frio, como aqui no Rio Grande do Sul, né, que a gente chama de renguiar cusco, ou seja, tem essa ideia aqui, né, do Albino querer, de certo modo, não desagradar ali o patrão, né, e aí chega o irmão José, o José diz, cuidado, mano, aí um diz, Albino, e ele, veja se fica na corda para não pisar na caneta, passe a mão de leve no barro, reparem, né, que o Joaquim Prestes não está nem aí preocupado com os funcionários dele, por quê? Porque está querendo a caneta dele, a caneta tinteiro, tá, e ele diz, ó, veja se fica na corda para não pisar na caneta, tá, muito bem, bom, aquela ideia, né, que se rar é a vida de uma pessoa ali, o importante é a caneta, né, bom, Albino desapareceu no poço, foi descendo com a corda, né, e o detalhe, ele vai descendo, quem está lendo ali, vai vendo, ele está gemendo, ele está gritando, ele está mal, pelado, naquele frio terrível ali, né, passou um minuto, passou mais outro minuto, estava desagradabilíssimo, passou mais tempo, José, o irmão, né, não se conteve, achou, ou seja, achou, Albino, nada de resposta, achou, mano, ainda uns segundos, a visita, a visita é aquele, é um convidado que veio junto com o Joaquim Prestes, né, não aguentaram mais aquela angústia, se afastaram com o pretexto de passear, então, é engraçado também, a gente vai ver, né, que alguns personagens aqui, tem um lado mais humano, assim, apesar de não contestar muito, né, por exemplo, essa visita que está ali, junto com o velho Joaquim Prestes, mesmo que ele não fale muita coisa, ele não consegue ver essa questão mais desumana aqui, a gente nota que o José está preocupado com Albino, Albino é aquele ser viçal, aquele que não está nem aí, né, enfim, até com a própria saúde, ele quer agradar o patrão e tudo mais, né, então, nós temos isso aí, e aí, o Albino, lá de dentro do poço, ele começa a falar, mas vem aquela, aquela voz um tanto, assim, abafada, surda, né, ele está dizendo, não, não achei, não achei, né, José, o irmão, mudo, cabeça baixa, olho fincado no chão, muito pensando, ou seja, o irmão está muito indignado ali, né, enfim, ele quer saber o que ele pode fazer, né, e aí, o que vai fazer o José, ele vai intervir a favor do irmão, tá, reparem aqui a linguagem, assim não vai não em o Joaquim Prestes, precisa secar o poço, ou seja, o meu irmão lá embaixo não adianta de nada, né, enfim, só que aí o Joaquim Prestes, né, ele acaba concordando, ok, podem puxar o Albino, né, pode subir com ele, né, e aí começa a puxar a corda, tá, enfim, né, e o irmão ali também junto, né, porque o José é mais forte, né, e tudo mais, e o Albino surge, mas como é que o Albino surge, reparem, né, o rapaz estava, que era um monstro de lama, está todo enlameado ali, tá, e aí, claro, ele foi se vestindo, porque está um frio terrível, né, e todo sujo e tudo mais, e o que que o Joaquim Prestes, né, vai fazer agora, ó, o Magruço, que é um outro personagem ali, né, lembrou buscar na cidade um poceiro de profissão, Joaquim Prestes estrelou, não estava para pagar poceiro por causa de uma coisa à toa, que eles estavam com má vontade de trabalhar, esgotar poço de pouca água não era nenhuma África, os homens acharam ruim, imaginando que o patrão os tratara de negros, se tomaram de um orgulho machucado, então reparem aqui, né, também a questão toda das palavras ali, tentando, tem gente que tenta amenizar, pô, coloca um poceiro de profissão, não tenta enjambrar, por exemplo, né, alguém que não conhece ali, tudo mais, e o Joaquim Prestes não quer ter esse gasto, não quer isso aí, tudo mais, né, e começa meio que a desdenhar, pô, mas secar um poço de pouca água, qualquer um faz, não é nenhuma África, e aí, reparem que os homens já acharam, né, aquela questão toda que está comparando com trabalho escravo e tudo mais, tratando ele como negros ali, isso que é um conto, né, dos anos 20 e 30 aqui, pessoal, e ainda, claro, né, essa questão toda do preconceito muito forte que ainda persiste na sociedade brasileira em 2022, vocês imaginem o que que é nesses 40 anos pós uma lei áurea, por exemplo, aqui, né, bom, e aí, os empregados, então, eles começam, né, a buscar baldes e tudo mais, então, o Joaquim Prestes e a visita que está ali com ele, né, foram almoçar, ou seja, né, foram basicamente ali almoçar, e a mulher do Joaquim, né, que tinha feito a comida, mandou chamar e tudo mais, né, deram nele aquela decisão primária, absoluta de reaver a caneta tinteiro hoje mesmo, então, reparem ali, né, que na cabeça do Joaquim Prestes, o velho fazendeiro rico, é ideia fixa, eu quero a minha caneta de volta, tá, então, reparem que a visita que está ali com o Joaquim, contrasta, né, com esse lado duro desse Joaquim Prestes aí, ó, duas vezes a visita com ares de quem não sabe, perguntou sobre o poceiro da cidade, ou seja, né, quem sabe tu contrata um poceiro, enfim, né, pessoal, teus trabalhadores não são desta coisa, quem sabe tu contrata, né, enfim, né, bom, e aí eles vão almoçar e tudo mais, né, enquanto isso os trabalhadores estão lá, e aí tentando, né, secar esse poço e tudo mais, para ver se dá jeito ali, de certo modo, essa questão toda aí envolvendo o poço, né, para tentar buscar, resgatar essa caneta tinteiro aí, tá, e aí a visita e o Joaquim Prestes, eles vão lá ver o trabalho depois do almoço, só que quando os baldes descem e sobem, só traz lama, Joaquim Prestes perguntou se a água já diminuíra, houve um silêncio emburrado dos trabalhadores, e aí o Albino, que desceu, enfim, a gente sabe, né, está tentando acalmar o Joaquim Prestes ali, né, ele fala algo que sai pior, basicamente, né, se tivesse duas caçambas, tipo, se tivesse dois baldes, né, enfim, daria, né, para melhorar o trabalho, tá, e aquele peste de vigia lembrou que a mulher tinha uma caçamba em casa, foi buscar, ou seja, né, ele, pô, se tivesse dois baldes com um é difícil e tudo mais, não, não, mas tem um na casa ali, vamos buscar, então, quer dizer, a emenda sai pior que o soneto aqui, né, essa é verdade, só que aí o José, o irmão do Albino, que é mais forte, né, ele, agora ele se irrita de vez, ó, de mais a mais duas caçambas, precisa ter gente lá dentro, e o Albino não desce mais, tá, o Magruzzo resolveu se sacrificar, evitando mais aborrecimento, interferiu rápido, nós dois se reveza, José, desta eu que vou, e então esse Magruzzo aí tentando, né, também ajudar ali, né, enfim, e qual é o detalhe, o patrão, que é o Joaquim Prestes, não tá nem aí, ele quer a caneta dele tinteiro de qualquer jeito, né, como se fosse uma caneta que valesse muito ali, né, valesse mais que a vida, por exemplo, de um trabalhador. Reparem, e o trabalho continuava em frutífero sem cessar, Albino ficava o quanto podia lá dentro, e as caçambas lendas naquele exasperante ir e vir, e quando o Albino não se aguentava mais, o outro Magruzzo o revezava. E aí, e lembrar, né, como já tinham dito pro Joaquim Prestes, que já tava minando um pouco, já tava vindo um pouco d'água, não dá resultado, porque o que que eles conseguiam tirar de água, entrava, então ficava elas por elas, né, então não tem progresso ali, tá, e aí o Magruzzo esse aí já tá querendo um pouco de cachaça por causa do frio e tudo mais, né, Porém, Joaquim Prestes ainda insistia olhando o Magruzzo, é isso mesmo, cachaceiro, diz pra ser mais depressa, cumpra o seu dever. A visita percebendo o perigo interveio, ou seja, a visita, de novo, né, começa a ver e, pô, só um pouquinho, deixa eu voltar a buscar uma cachaça, né, uma garrafa de cachaça e tudo mais, né, pra esquentar o corpo desses trabalhadores aí, né, o ambiente estava tenso, tensíssimo, reparem, né, e detalhe, esse Magruzzo aí, como diz o texto, né, ele tava ali, ele viu um bloco basicamente de terra se desprender, então ele tá com medo, ele não quer mais descer, imagina, né, que desanda tudo ali, ele fica preso na terra, na lama do poço ali, não consegue mais subir, né, Foi meio minuto apenas de discussão agressiva entre ele, Magruzzo e o velho Joaquim Prestes, desce, não desce, e o camarada, num ato de desespero, se despedira por si mesmo antes que o fazendeiro o despedisse. Ou seja, reparem, né, que esse Magruzzo aí, ele pede demissão, ou seja, não vou descer, não, mas tu vai descer, não vou descer. Bom, então eu peço demissão antes que o Joaquim, por exemplo, né, despedisse ele. Então reparem que o clima aqui realmente tá extremamente tenso. E o Magruzzo se for, dando as costas a tudo, oito anos de fazenda curtindo uma tristeza funda sem saber. Reparem, né, oito anos de fazenda, pessoal, tá? Ou seja, por uma caneta tinteiro, tu tá fazendo isso aí com os teus funcionários, né? Só que o Albino, ele, não, deixa que eu desço ainda, né, e tudo mais, e o frio muito forte, os operários tremiam muito e a própria visita tá tremendo. Só Joaquim Prestes não tremia nada. Aquela decisão já desvairada, louca de conseguir a caneta tinteiro custasse o que custasse. Reparem, né, custasse o que custasse, tá? E aí o Albino sobe, desce e tudo mais, viu o irmão ali, o José tá sempre ajudando, ó. O seguraram pra não cair. Joaquim Prestes perguntava se ainda tinha água lá embaixo. E aí o Albino tá tremendo, o Albino nem consegue responder pra ter uma ideia, né, e o José já tá todo preocupado, o irmão ali, pega a cachaça, faz o irmão, o Albino beber um pouco, né, e tudo mais, e o Joaquim Prestes e os velhos sempre pressionando, né, porque, ah, eu quero minha caneta, quero minha caneta e tudo mais, né. Pois é, Albino, se você tivesse procurado já, de certo achava a minha caneta. Enquanto isso, a água vai minando. E aí o coitado do Albino diz, se eu tivesse uma luz, pois leve, leve luz, se é isso que precisa, leve luz, né. Só que aí o José olha por Joaquim e diz, o meu irmão, o Albino, não desce mais. Como não desce? Não desce, não. Eu não quero. E aí, né, fica aquele clima tenso ali, né, enfim. E o que vai acontecer? O Albino ainda tenta tocar no irmão, tipo, não, e tudo mais. E o José, não, não, tu não vai descer, né. Então, reparem que aqui nós temos, né, essa diferença de pontos de vista aqui dos irmãos, né. O Albino é aquele trabalhador, de certo modo, muito engajado, mas totalmente explorado, né, que quer ir buscar a caneta tinteiro, custe o que custar, até a vida dele ali, né, enfim. Basicamente, um tanto alienado dos direitos dele também ali, tá seguindo aqui as ordens do patrão, né, enfim. E o José é aquele irmão, enfim, que se irrita, que contesta, que se indigna com isso, né, enfim. Só que aí o Joaquim Prestes diz, ah, não precisa, não vale a pena mesmo. Reparem, agora que ele diz, não vale a pena mesmo, tá. Bom, o Albino riu, iluminando o rosto agradecido. A visita riu pra aliviar o ambiente, ou seja, deixar aquele clima não tão tenso, né, mais light, mais calmo agora, né. Só que o José não riu, o José tá muito sério, né. Bom, então, nessa brincadeira toda aí, ferraram basicamente com a vida do Albino, né. Um funcionário pediu demissão, o atrito que há já entre o José e o Joaquim Prestes, uma visita que tá ali tentando amenizar o clima, enfim, né. Tudo por causa de uma caneta tinteiro, tá. Bom, Joaquim Prestes rumou pro Ford, pro carro. Todos o seguiram, tá. O que que o Joaquim Prestes diz, né. Amanhã vocês se aprontem. Faça frio ou não faça frio, manda o poceiro cedo. Ou seja, ó, mudou de opinião. Vai mandar vir um poceiro. E José parou, voltou, se orou firme e o mulato. De outra vez, veja como fala com seu patrão. Bom, então, aquele puxão de orelha ali, né. Enfim, José meio que passou dos limites e tudo mais. Mas a gente, pô, tá salvando a vida do irmão dele, né. Bom, então, aqui agora, o que que vai acontecer, pessoal, pra finalizar o conto? Dois dias depois, dois dias depois, O camarada desafiou da besta com a caneta tinteiro. Ou seja, conseguiram, então, buscaram, não diz quem, né. Mas conseguiram achar a caneta tinteiro. E estão levando lá pro Joaquim Prestes. Foram levá-la a Joaquim Prestes. E aí o Joaquim Prestes, né, ele abre o embrulho e vê a caneta tinteiro dele. E agora reparem a ironia final, ó. A caneta vinha muito limpa, mas toda arranhada. Se via que os homens tinham tratado com carinho aquele objeto meio místico, servindo pra escrever sozinho. Joaquim Prestes experimentou, mas a caneta não escrevia. Ainda abriu a caneta, examinou tudo, havia areia em qualquer frincha. Afinal, descobriu a rachadura. E aí o Joaquim Prestes diz, Pisaram na minha caneta. São os brutos mesmo. Jogou tudo no lixo. Reparem, né, caneta agora no lixo. Tirou da gaveta de baixo uma caixinha que abriu. Havia nela várias lapiseiras e três canetas tinteiro. Uma era de ouro. Então reparem aqui, né, pessoal. É uma grande ironia no final, né. Ou seja, um tumulto todo por causa de uma caneta tinteiro, sabendo que ele tinha três ali, não era algo que não existe no mundo, ou que ele não tinha propriamente mais. Meu Deus do céu, né. Então, aquela ideia de que a ganância dele, essa questão toda, né, da aparência, a questão do dinheiro, falando mais um objeto do que propriamente o lado humano aqui. Tá? Então, esse aqui é o conto oposto do Mário de Andrade.